Olá, segmores! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindo aqui ao canal da Ju Santana Dicas. Já deixa o dedo no like, que eu sou dessa de pedir, que é a forma de você me ajudar, tá? A trazer sempre o melhor aqui pra vocês. Se inscrevam, ativem todas as notificações e me sigam no arroba ju santana dicas. Hoje eu vim de babado aqui, recebidinhos do mês de julho! Já quero agradecer todas essas empresas incríveis, tá? Deseja muito sucesso a todos que confiram o meu trabalho e mandaram um recebido para mim. Combinado, meus amores? Vou começar aqui com esse recebido, que veio tanto pente, tanto escova, que eu ainda não abri tudo, meu amor, porque eu tô com pena até de usar. Eu tô usando primeiro uns, quando ficar mais velhinho vou usando outros, que é da Gaspar Pente, toucas e acessórios pra beleza. Olha essa touca, essa touca, olha essa escova da Gaspar, toucador e acessórios incrível. Eu botei ela lá no feed, escrevi tudo sobre ela, tá bom? Touca. Olha esse pente da Gaspar também, incrível. Esse eu não abri ainda. O que que eu abri? Tô usando em mim e no Lucas, tá? Esses pentes aqui, ó. Tô usando no Lucas, pentinho de criança, ele amou. E esse pente aqui, meu esposo. Então, aqui a gente aproveita pra família toda. Os pentes de Gaspar são incríveis, tá? Tem pirainhas de cabelo, prendedor de cabelo, não sei como é que você chama. Eles têm toucas, vários acessórios. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo do Instagram. Pra você adquirir os produtos lá, os produtos deles, digam lá, vim pela Ju. Adquista o produto lá com um descontinho que a gente gosta. Outro recebido incrível e maravilhoso que eu quero mostrar pra vocês é as argilas que eu recebi da Global. Também tem resenha, tem eu usando ela, tudo lá no feed. Tem a roxa, tem a cinza, eles têm a amarela, tem a verde, tem todas as cores de argila. A próxima que eu vou usar é essa aqui, a vermelha, tá? Estou apaixonada. Eles têm vários acessórios também pra beleza de unhas e áreas de cabelo, a Global. Também vou deixar o link aí pra você quiser seguir e adquirir um produtinho pra você. Produtinho bom, barato, bem acessível, tá? Outro kit incrível que eu recebi também, que eu tinha a máscara, daí eu postei lá no feed a máscara, tá? E minhas seguidoras amaram essa máscara babado, tá? Da Prime Hair Concept, máscara de coco. E a Prime Hair Concept, um beijo. Agradecer que ela me enviou daí o condicionador de coco, outra máscara de coco. Me enviou o sérum finalizador. Gente, isso aqui é vida pro seu cabelo, tô amando, ó. E o nosso shampoo maravilhoso. Tudo de linha de coco. Gente, é com óleo de coco e água de coco. Tem a resenha dessa máscara incrível lá no meu feed do Instagram. Olha como você tem essa máscara. E o cheiro, gente? Isso aqui é um cheiro que fica no seu fio, querida. Eu vou trazer resenha dessa linha completa, tá? Que eu tô testando pra vocês. Mas queria agradecer a Prime Hair Concept por esse kit de coco incrível. A Gaspar, tocador e acessórios. E a Global também por essas argilas incríveis. Quero desejar muito sucesso pra essas empresas incríveis. Que confiaram no meu trabalho nesse mês. Me mandaram esses produtos incríveis. Vou usar tudo, resenhar e trazer um diante pra vocês. Então aproveite e me sigam lá no arroba. Justam também as dicas no Instagram. Tô sempre por lá com receitas caseiras, dicas, pate-papo, leitura. Coisa pra pele, coisa pro cabelo. Batendo papo nos stories, falando umas verdades que também é bom, né? E se vocês estão interessando esses produtinhos incríveis, eu vou deixar todos os links das empresas aqui embaixo, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo, amores!